É, vai dar o jet, né? Pô, vou de moto, hein? Ai, caralho! Tu vai no cu, menino? Vai me dar puta! Caralho, mano! Mas se fodeu! Você é louco! Ai, caralho! Se fodeu! Você é doido, né? Quase matou o pai do coração, caralho! Você é doido, amor? Caralho! Caralho, mano! Caralho! Muito bem, mano!